É interessante, né? Porque é algo que não se faz muito com frequência Nem nas ciências sociais e nem nos estudos de música propriamente Esse intercâmbio E eu acho que é algo essencial Porque toda música, de uma maneira ou de outra Se relaciona com a sociedade, a formação social Com os conceitos que a sociedade fornece para ela E ao mesmo tempo a música também muitas vezes conforma as situações sociais Como estudar esse elo entre sociedade e música? É mais ou menos isso que a gente quer enxergar aqui no simpósio Por que discutir só esses grandes temas? O capitalismo, essas mazelas sociais E não discutir esses temas que estão implícitos Coisas que parecem naturais Que normalmente a gente não atenta Não tem esse olhar científico Eu acho que a grande importância é essa É desnaturalizar um tema A partir do momento que eu comecei a enveredar os estudos por esta área Eu comecei a perceber a música como uma forma de leitura da sociedade Ela é uma manifestação e no Brasil uma das mais importantes da cultura Eu acho que a discussão sobre música Especialmente num país como o Brasil Ela me parece fundamental Porque por que a música no Brasil catalisou outros processos? Eu acho que isso torna o tema da música E a relação entre música e sociedade Um tema crucial A antropofagia é a perspectiva de você pegar elementos Que venham de culturas externas Culturas internacionais Outras matrizes culturais E você absorver isso pela sua cultura E poder produzir algo novo Um produto cultural novo Que seja da mistura Algo híbrido entre a cultura internacional global E a cultura local Os聞icos de manhã Ele께gasp Em capable de a pura